Boa noite a todos Com todos os espinhos que eu encontrei pelo meu caminho Todos os preconceitos que a sociedade me atingiu como pessoa Eu tenho muito orgulho Passaria por isso 300, 400 vezes Para estar aqui hoje e falar Eu tenho muito orgulho de ser uma travesti A minha chegada na SP Escola de Teatro Estava passando no momento que eu tinha uma televisão Ou eu voltava para a Espanha para me prostituir Porque aqui a porta totalmente fechada comigo Foi quando eu consegui chegar até a SP Escola de Teatro E integrar a grade de funcionários E poder continuar a viver no meu país como uma cidadã brasileira A Praça Roosevelt Antigamente era muito dominada Tinha uma grande população de travestis e transexuais Teve o fato histórico da Camila de Castro Que na época estava no programa Super Pop No 4, Camila quer casar E nessa época ela residia na Praça Rúsel E se jogou do prédio desnuda, nua Se suicidou e morreu E isso foi um grande marco Para a Praça Rúsel Onde sempre teve a população de travestis e transexuais E com a valorização do espaço O investimento imobiliário no local As travestis foram indo embora Foi saindo, entrando outro tipo de pessoas E de uma certa forma o projeto Além da empregabilidade de travestis e transexuais Na SP Escola de Teatro Também mantém ali na Praça Rúsel Um quadro de funcionários E presente as travestis e transexuais O SP Transvisão Eu tive a oportunidade de colaborar No fechamento do evento Juntamente com o Léo Moreira de Sá Onde convidamos grandes artistas Travestis e transexuais Para se apresentarem Além do seu talento Suas belezas Foi um grande espetáculo Que mostrou, acima de tudo isso Bastante cidadania Que foi o encerramento do SP Transvisão Muito obrigada A SP Escola de Teatro Muito obrigada A todos os atendidos De SP Escola de Teatro Obrigada a todos os funcionários Que compartilham comigo dia a dia Muito obrigada a todos E muito obrigada a Parada Obrigada Obrigada Obrigada